Oi, minhas gatinhas, gatinhos e gatinhas da Vitor Dutty. Tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy, essa aqui é a Beverly. E o Marcelo tá gravando um vídeo enquanto ele come uma banana. Olha que saudável. Uma bananinha. Eu quero um pedaço. Mentira, não quero que eu come a minha banana. Cada banana tem 86 calorias. Aqui é uma louca, Gatia. Eu. Gente, hoje o vlog é mostrando pra vocês o apartamento que a gente pegou em São Paulo, que ele é imenso. Olha, eu nunca fiquei num espaço tão grande da minha vida. Eu me perdi esses dias. Eu fiquei perdida, gente. Tô perdida na edição grande. Mas antes de qualquer coisa... Ó, ela tá rosando. Sabe por que ela tá rosando, Marcelo? Por que ela tá rosando? Porque quem tá assistindo ainda não se inscreveu no canal. Ah, eu sabia! Tá rosando pra você, quem ainda não se inscreveu no canal, não deixa o like. Não comentou, me chamando de bonita. Uau, e esse vestido, amor? Ai, gostou. A gente mudou de assunto mil vezes, mas... Isso é vlog, amor. É vlog. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu apartamento. Depois eu vou mostrar outras coisinhas, e é isso. Dia a dia em São Paulo, porque agora eu e o Marcelo, a gente tá morando em São Paulo. Antes de mostrar o local, porque ele é muito grande e vai levar acho que uma hora esse vídeo. Eu paguei, acho que... Quanto que deu? Quatro ou cinco milhões. Eu não lembro quanto que eu paguei. Não lembro. Fiz um pix pro proprietário e falei, eu quero esse apartamento. Pá! Paguei, porque eu olhei ele e achei ele muito grande. Eu falei, é pra todas as minhas necessidades. Ó, aqui é a sala de estar, tá vendo, gente? Olha que enorme. Não, mas a vista daqui tá bonita, não tá? Tá vendo, gente? Olha a vista. Vamos à sala, vamos lá. Essa daqui é a sala, com uma vista privilegiada para muitos prédios em São Paulo. Pra quem é acostumado a ver vaca mugindo quando acorda, gente. Acordar e ver isso aqui é o paraíso. Olha a selva de pedra. Selva de pedra, né? Antes a gente tava em Selva de Llamas. E aqui é a sala. E olha que legal, gente. Isso aqui é tipo um hotel. Ó, vamos vir pra cá, pra mostrar. Um barulho. Essa é a televisão da sala de estar. Uau! Né? Muito grande, muito grande. E daí agora a gente tem que andar uns 30 minutos e pá, chegamos. Pássimo quarto, gente. Tá bem arrumadinho. Tá super arrumadinho, porque eu acabei de deixar a minha malha. Isso aqui é o que eu uso todos os dias, né? Por causa da minha licospiração, da minha cirurgia. Fica aqui na chorra. Tudo isso, hein? Toda hora. Tudo isso. Ainda tem que colocar, só que agora já tá no final dos dias. Eu posso tirar um pouquinho, dar um close e mostrar meu corpinho. E depois boto de novo, né? Deixa eu até mostrar pras meninas. Olha, gente, eu cortei... O que aconteceu aí, né? Eu cortei minha malha. Por quê? Porque eu queria botar um vestido bem piriguete, curtinho. E daí isso aqui era muito longo. Eu falei, vou cortar e vou botar pra dentro. Cortei e botei pra dentro. Né? Acostaram e falei, ah, Dami, então tudo bem. Mas esse aqui é o quarto. Gostaram, gente? Muito grande. Poxa, que coxa. Gigante. Tá vendo essas malas aqui? É pra Beverly não comer a porta, né, Beverly, senhorita? Não vai me fazer besteira, hein, na casa dos outros. E aqui é o banheiro, gente. Que, né? É um banheiro, né? É um banheiro, tá vendo? Banheiro é um banheiro. Mas tem uma calcinha suja, fedida aí, Marcelo? Tem umas freadas ali, só. Ali, então tá. Então é isso. Deixa eu fechar aqui. Agora a gente vai pra outra ala do apartamento, gente. Outra aula. Que é muito grande, que é a cozinha. Tá, chegamos aqui. Uau! Mas aqui a cozinha é bapha, pra fazer uns vídeos cozinhando, não fica? Aqui tem uma cozinha, cozinha, né? Hoje a gente vai cozinhar um brownie diet, amiga! Amiga, pra você que quer emagrecer 10 quilos em um dia, é feito de quê? Naquela, né? A gente sabe o que a gente faz. Tem aqueles sucos malucos, não tem? Suco que vai fazer você descarregar 10 quilos de... Não, né? Ele perguntou, Mandy, qual é o segredo pra você ter emagrecido 10 quilos? Tirando o fato de ter sido sugada por Deus, foi esse shake de descarregar 15 quilos. É, foi morar no banheiro. Não, brincadeira, gente. Eu comendo direito. Mas esse é o apartamento, gente. Gostar no vídeo, se inscreva. Mentira. Galera, tirando a zoação, nossa, eu zoei durante muito tempo, né? Muita zoação. Esse é o apartamento mesmo, amigas. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Olha, aqui é a cozinha, deixa eu vir pra sala, já vem quarto. Ó, tem um sofazinho, né? Humilde. É, eu acho que assim, ó, quem mora aqui na cidade e tudo mais... Eu já morei muito tempo lá na Ásia, né? Vocês sabem. É acostumado com um espaço, assim, menor. Eu amei o apartamento, porque ele é muito fofinho, né, Marcelo? Eu achei ele muito bonito mesmo. Agora, sem isso lá, eu gostei bastante. Ele é bem útil, assim, tipo, se você mora sozinha, não é casada que nem eu. E não tem uma cachorra maluca, aqui é perfeito. Só que, tipo, eu e Marcelo, a gente precisa de espaço. Eu sou acostumada com minha casa no sítio. Então, eu tô me sentindo aqui dentro de uma caixinha de sapato. E eles têm... eles chamam de estúdio, né? É um estúdio. Eu sei que muita gente que me segue mora em um lugar assim. Me conte como é que você consegue ficar. É porque a gente trabalha dentro de casa, eu acho, né, amor? Pode ser. Daí, tipo, a gente tem que editar vídeo, gravar vídeo e tudo mais. E sempre junto, mesmo espaço. Quem trabalha fora, eu acho que é um espaço bacana. A chorrinha com os comes e bebes. E o espelhão, né? Tem o espelhão. Ah, é... Ó, eu acho que já mostrei meu look, né? Eu tô me sentindo um pouco, gente, periguete, porque tá com muito decote. E agora que eu sou uma mulher de família, né? Eu mantive filhos, muitos filhos. E vários filhos aí. Eu não me sinto mais bem usando decote assim, Marcelo. Né, Marcelo? Ah, para de bobagem! Mas não, gente, tá comportado, não tá comportado? Não tá, isso aqui tá muito pornográfico. Eu sou uma mulher de família! Não, gente, a maldade tá nos olhos, de quem vê. E no cor tonta. Então, gente, esse aqui é o apartamento, já mostrei, né? Agora eu vou me arrumar, que depois eu vou sair pra encontrar uma amiga minha. Que depois eu vou ter vídeo também com ela. Até comentei aqui quem vocês acham que é. Que era uma amiga minha da Coreia, do Sul. Que muita gente acha que a gente brigou. Será que a gente brigou? Será? Ah, já temos também aí o do próximo vídeo. Ou desse vídeo. Ó, galera, eu vim aqui, por quê? Porque o Marcelo, ele tem medo, né, amor? Eu tenho medo de altura e labirintitos. E ele não consegue vir na sacada. Esse aqui é o lugar que a gente tá. Olha, tem uns prédios gigantes, né? Mas pior que eu acho superbonita essa vida. Tu não acha, amor? É, é da correria, né? Da correria do Correiro. Olha aquele prédio lá, gente. Que prédio maluco, tá vendo? O que que é isso aqui? Um pavãozinho? É um pavão. Que diferente. Temos vários livros aqui também, gente, nessa casa. Eu adoro pegar Airbnb. Tem várias coisas. Por causa que a gente vê uma coisa diferente do que a gente vê no dia a dia. Marcelo, quanto que a gente pagou, tu sabe? Money? Por uma semana. Uma semana? Hum. Quanto que tu acha que vale esse apartamento por uma semana? Jesus. Quanto é que deve ser? Ó, venha, ó. Uh! 3 mil? É. Também não, né? Eu chutei fácil. 2.200, acho que foi. 2.200? Uma semana. Aqui. Mas olha... Tem outras coisas aqui. É, tem... Não, é por causa que é o preço, né? Quer ficar na cidade, é isso aí. Ó, galera. Estamos usando a mesma mesa que o Marcelo vai fazer nosso almoço, que vai ser o quê? O... Como é que é o nome? Um mexidão de ovo? O ovo com... Mortandela. Mortandela de... Mortadela. A de pagadões, mas a de... Com... Azeitonas. Azeitonas. E na mesma mesa, né? Porque... A gente sai aqui, ó. Dá oi, Marcelo. Ô! Eu vou me maquiar. Vou me maquiar. Gente... Eu sou apaixonada por essa maquiagem da Dior. Você sabe, já falei mil vezes dela. Mas é que a pele fica muito bafo mesmo. Até o Marcelo tá usando essa base, né amor? Sim. A pele fica belíssima. É bom sair aqui só uma basezinha, um blush. Que eu tô amando esse blush da Avon com a Juliette. Tô mandando aqui o Skype. Uau. Bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu. Foi. Essa é da Juliette, né? Olha, gente. É da Juliette. Eu amo. Foi mimo da Avon até. Dona Avon, me chama pra Jobs, dona Avon. Me chama de Jobs. Aqui da Fendi Beauty. Uma coisinha bem glow. Isso aqui eu trouxe lá dos Estados Unidos. Enquanto o Marcelo cozinha. Pode botar vários ovos, Marcelo. Eu vou botar vários. Como é que tu vai fazer daí? Tu vai botar as coisas aí dentro? Vai mexer e vai fazer um omelete? Não, não. A gente mexe. Tipo, mexe e omelete. É omelete. Só que daí quando tá na frigideira a gente vai botando uns pedacinhos. E quantas calorias? Ui! E quantas calorias tem? Todas. Mentira. Acho que não é tão calórico. É o ovo. Não, não é não. Um queijo dito prato. Que é o queijo que não tem tanta gordura, né? O prato. Não sei, é? É, tem menos gordura. O mussarela tem mais. O mortandela, só que... A gente tá falando errado de propósito, tá gente? A gente sabe que o nome é mortasdela. Mortasdela. Que é mais caprichado. Que é mais caprichado. Mas é o que dá o sabor, gente. Ó, gente. E como... Ai, não. Já ia passar a base, mas eu vou começar, né? Com o primer, que esse daqui é pra tirar os poros. Que a idade tá chegando... A gente saiu dos 18, tá chegando nos 20. A pele já não é mais a mesma, né, gato? Ó. Eu passo bastante aqui, assim, nessa área. Pode sopar, pode sopar a louça, tá bom? Eu tô fazendo barulho aqui. Ó, gatas. Essa daqui é a pele, só com um tiquinho de base. Belíssima, né, Marcelo? Belíssima. O gato cozinhando, né? Porque aqui eu sou feminista. Um macho que cozinha e eu só como. E ele ainda lava a louça. Coisa louca, hein, isso aí. Eu não deixei tu falar. Ah, desculpa. Volta a cozinhar. O almoço tá pronto. O omeletão do Marcelo, gente. Tá bonito. Show. Tem tudo, tem. Tá gostoso. Todos temperos. Todos temperos tem aí. Todos. Olha... Eu comecei a comer e falei, ah, de gravar o vlog, que eu tinha esquecido. Vou ter uma mortadela em cima, gente, pra ter um gostinho, né? Não é muito diet, não é muito fit, mas tudo bem. Mas tá ótimo, amor. Parabéns. Parabéns pelo almoço. Comemos, gente. Agora eu tô fazendo um cafezinho, né? Nossa, esse vlog é dentro do apartamento da Mindy. Gostaram? Agora eu vou tomar meu cafezinho, porque eu sou a louca do café, né? Eu sei que eu tenho que diminuir o café, mas aos poucos. E eu fiz esse penteado, o que você achar? Penteado. Prendi o meu cabelo e coloquei os cachinhos pra frente. Achei que eu passei mais um ar de boa moça, né, Marcelo? Boa moça. Olha. Nem dá pra dizer que eu já piranhei na Coreia do Sul, né? É. Ela é tão linda, né, gente? Ai, gente, eu sou a bebida Mandy. Só falta passar um batom, que eu vou passar depois de tomar meu café. Mas eu gosto de maquiagem assim, bem leve, uma coisa bem glow. Não passei nada, olha. Nadinha. Só base, corretivo, iluminador, contorno. Olha o look. E esse é o look do Marceline, bem básico, né? Uma blusa rosa. O meu tênis, branco, né, amor? Tênis, branco. Mas tá tudo, tá belíssimo. Pronto pra passear na Avenida Paulista? Pronto. Pronta, Beverly, pra passear na Avenida Paulista, Beverly? Tá pronta também. E é isso, gente. Ai, tá linda, amor. Quer mandar um recado pras minhas gatinhas? Pra deixar o like e comentar, comentar o que vocês estão achando dos vídeos. E é isso, gente. É isso aí. Olha esse casal, olha esse casal no Brasil. Tá isso, vlogzinho do apartamento que a gente tá temporário. A gente vai ir pra outro apartamento semana que vem. Então esperem outro vlog mostrando o novo apartamento. Porque cada lugar que eu for, eu vou gravar porque foi caro. Ainda vamos criar conteúdo, né? E é isso, gente. Gente, hoje ainda vou gravar outro vlog que vai sair dessa semana. Que eu vou encontrar essa minha amiga, quem será que é pra vocês. Vai ser tudo. Quem me segue lá no Instagram já sabe porque viu os stories. Né? Que ainda não foram gravados, vão ser gravados. É isso, gente. Então deixa o likezinho, comenta bastante. E vamos curtir esse mês em São Paulo. Se for legal, a gente vai morar aqui também. É. Se não for legal, vamos de volta com vocês. Vamos. Né? Tchau. Tchau.